Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mister Charoto. Finalmente eu estou apto a fazer um vídeo aqui no Brasil pela primeira vez, um vídeo review, eu já fiz um vídeo de perguntas, e eu consegui esse espaço aqui, é onde eu vou morar, ainda está meio em obras e tudo, mas pelo menos aqui eu tenho tempo e não perturbo ninguém com o meu charoto, muito menos gravando o vídeo. A acústica não está legal, porque está meio vazio aqui, o cômodo, mas eu já estou muito afim de fazer esse vídeo, então eu vou, mesmo assim, vou tentar melhorar o áudio no programa de edição, provavelmente não vai ficar muito legal, mas já vai dar pra gente conversar pelo menos. E antes de começar, eu queria ressaltar, porque muita gente não assiste todos os vídeos, ou não assiste aos vídeos completamente, inteiros, né? Então, a única razão que eu estou fazendo reviews de charutos brasileiros é porque eu me mudei pro Brasil, eu estou passando a maior parte do meu tempo no Brasil, consequentemente eu tenho acesso ao mercado brasileiro de charutos. Eu não tenho a menor intenção de ufanar, de glorificar e nem de denegrir o charuto brasileiro. Como eu sempre fiz, eu vou continuar fazendo, eu vou dar as minhas opiniões a respeito de um charuto baseado no que ele oferece pra gente enquanto fumantes. E é claro que eu vou também tentar buscar mais informações sobre esse charuto dentro do possível, porque eu sempre acredito que conhecer mais sobre os charutos ajudam a gente a ser crítico ou a apreciar, ser apreciativo aquele charuto, né? Quando for este ou aquele o caso. Então, vamos começar. Nosso primeiro review é deste blend aqui. É o Leite Alves Stalk Cut Pirâmide Quadrado. Pirâmide se refere ao formato do charuto e quadrado é o Box Press, aquele charuto que é comprimido depois de enrolado. Ele tem 5,2 inches de comprimento. O ring gauge dele, fazendo a transformação dos milímetros para os 64 avos, fica aí entre 47 e 48. Ele tem essa ponta aqui, típica dos charutos, a pirâmide, né? Dos charutos que não são parejos. Ele é um charuto todo mata fina Stalk Cut. Rapper, Binary, Filler são Stalk Cut. Ele tem duas bands. As bands são muito bem feitas. Não é o tipo de band que eu gosto, porque elas vão ver preto, dourado, com o nome da empresa Branco. Mas, seguramente, são cores que são sempre usadas no intuito de gerar, criar uma sensação de sofisticação. O papel é um papel de qualidade. E isso é muito bem aplicadas, bem alinhadas e bacanas. O rapper é um rapper áspero. Não é aquele rapper que chama a atenção pela beleza, pela qualidades táteis dele. Ele é áspero, ele é rústico. É um rapper que tem uma presença. E ele tem um malhado que eu acho bonito. É um marmo, que é marmorizado. Mas é um rústico com uma presença legal. Isso é o que eu senti nele, em termos de tato. O cheiro não é um cheiro muito proeminente. É um cheiro bem fraco, meio adocicado. Eu não saberia nem dar uma referência desse cheiro. No pé já é coisa completamente diferente. Já é denso. É um cheiro de excesso de umidade, de terra molhada. Mas vamos lá. Vamos pro corte. Eu não trouxe o cortador adequado. Então eu vou fazer alguns cortes aqui usando o Perfect Cutter. Pra atingir aqui uma abertura que seja interessante pra gente. Vamos ver. Ótimo draw. Vamos pegar um pedacinho aqui. Enrachou um pouquinho a cabeça. E com um cold draw extremamente presente. Muito, muito intenso. De terra molhada. Mais ou menos repetindo o cheiro que eu senti no pé. Terra molhada, mas é evidente. É fácil de sentir o sabor de charuto envelhecido. É um excesso de umidade. É como se você estivesse num cômodo fechado por muito tempo. Ao subterrâneo. Numa gruta, algo assim. É extremamente perceptível isso. Mas vamos lá. Vamos pensar em acendê-lo. E doa-se agora também nesse segundo. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com a Leite Alves. Pra buscar algumas informações. Eu vou falar sobre isso já já. Vou entrar nesse assunto. Mais durante o vídeo. Mas foi bacana. Foi importante pra colher algumas informações pra fazer o review. Fluxo fácil. O sabor de fumo envelhecido. A terra molhada. O excesso de umidade. Que se repete consistentemente no cold draw. No cheiro no pé. E no sabor agora. Não é doce. Não é amargo também. Tem um... Engraçado. Então é doce. Mas ele tá me lembrando melado de alguma forma. Não pela doçura. Mas pelo sabor. Talvez um sabor meio queimado. Não sei. A fumaça não é cremosa. É uma fumaça áspera. Não sei. Não sei comi a boca. Mas é uma fumaça meio... Meio... Ríspida. Se é áspera. A melhor... A explicação que eu tenho é isso. Olha aqui na benda. Não tinha visto. Tá vendo agora. Tá escrito Bahia Brasil. É exatamente a mesma... A mesma história. E agora um sabor amargo. Mas de... Aquela flor verde. A comida meio amarga. Aquele palmito amargo. Ela tá pegando... Chegando firme agora. Esse amargo. Mas junto com aquela terra molhada. Com aquele sabor de fumo envelhecido. Tudo indo junto. Numa fumaça áspera. Nada oleosa. Nada cremosa. Vamos fumar mais um pouco. E ver o que ele tem para nos oferecer. Nos outros terços. E durante toda a fumada. Uns 10 minutos se passaram até agora. Linha de queima perfeita. Vocês podem ver na foto. E eu notei que ele tem tudo. O que é muito bacana. Eu sempre gosto disso aqui. No rap a gente já sente a aspereza. Eu estava contando com isso. Eu já fumei alguns desses charutos. Desde que eu cheguei. E... Tá quente aqui hoje. E eu... Notei... Desde o primeiro que eu cortei. E fiz o cold draw. Nesse momento o cold draw foi um impacto muito grande. Eu achei... Eu nunca tinha experimentado antes. Um cold draw com esses sabores. Com essa combinação de sabores de fumo envelhecido e terra molhada. Tão intensos assim. É... E eu não conseguia ainda deslendar como que essa intensidade. Como que aquela primeira sensação que eu tive. Se desdobra na fumada. Na fumaça. Como que isso vai se desenvolvendo durante a queima do tabaco. Eu acho excessivo essa intensidade. Essa combinação. A intensidade dessa combinação. Mas eu não consigo desgostar dela. Eu estou sempre querendo fumar. Senti-la. E quando eu sinto eu falo... Isso é demais. Mas eu quero novamente sentir essa sensação. Essa intensidade dos sabores. Então eu colocaria assim numa ideia do exótico. E não do bom. Do que eu gosto. Mas nunca no que eu não gosto. É diferente. É meio estranho isso. Isso pra mim. Algum desses... Alguns charutos que eu fumei... Deve ter sido seis ou sete. Vamos dizer aí que dois tiveram problema no draw. Um teve um problema muito sério. Estava muito difícil de fumar. Mas mesmo assim, a presença e a intensidade dos mesmos sabores era presente. É muito consistente isso. Essa característica nos charutos que eu fumei. É muito sólido isso dentro do tabaco usado nessa receita. Nesses já mais de dez minutos que eu estou fumando, os sabores continuam consistentes. Aquela terra molhada com o sabor de fumo envelhecido. Mas eu não estou sentindo mais aquele amargo tão evidente como teve no início. E eu estou sentindo um sabor de couro, às vezes. Principalmente no finish. O finish é longo. O finish é intenso. Ele permanece por todo o tempo. E é nele que eu senti o amargo. Agora eu sinto... Talvez eu ainda sinta um fundinho de amargo. Mas eu estou sentindo um sabor de couro. E desde a primeira vez que eu fumei, esse sabor me lembra uma bebida. Que eu ainda não consegui, ou um drink que leva mais de uma bebida. Eu não sei ainda dizer o nome desse coquetel que eu tomei e que me lembra. A fumaça continua na mesma intensidade. Uma intensidade, não, desculpe. Com a mesma característica de ser áspera. Não é cremosa, nada disso. Não resseca a boca. E é um full body, sem dúvida nenhuma. Mas sem nicotina. Se eu estou fumando de manhã, eu estou sem nenhum efeito. Não estou sentindo nenhum efeito de nicotina. Já estou dentro do segundo terço, sem dúvida nenhuma. O tooth continua cada vez mais visível. Queima legal, sem problema nenhum. Tudo correndo bem. E os sabores talvez um pouco mais suaves, um pouco. E talvez é o meu paladar que está acostumando com isso, né? E eu sinto falta de um sabor mais... Então, com o sabor umame, meio salgado, eu acho que falta alguma coisa. Tem esse sabor que me intriga, que eu acho, na verdade, acho que eu acho legal. Mas está faltando alguma coisa. Talvez uma complexidade maior. Mas é um charuto full body. Um charuto com essas qualidades que eu fico ali no limbo, se é realmente gostoso ou não. Mas eu quero falar um pouco agora, que eu tive um contato com a Leite Auras. Eu entrei em contato com a empresa, através de um número de telefone que eu baixei no Google. A pessoa que me atendeu, muito gentilmente, me colocou em contato com o... Me disse que eu teria que entrar em contato com o proprietário da empresa, para a finalidade que eu estava, para as informações que eu estava buscando. Em seguida, ela me passou o telefone do senhor Renato Madeiro, que é o proprietário. A gente conversou, foi extremamente atencioso, me encheu de informações sobre esse charuto, ficha técnica e um monte de coisa que eu vou falar já, já. E a gente conversou também sobre o mercado brasileiro e a indústria de charutos. Claro que, por eu não ter um conhecimento sobre o mercado brasileiro, eu não consegui digerir tudo que ele me falou, não consegui aproveitar todas as informações que ele me deu e nem explorar, ir adiante, interagir com ele, de forma a ter uma conversa mais rica do que a gente teve. Por falta de conhecimento meu, falta de envolvimento meu. Com o tempo, provavelmente, eu vou adquirir mais conhecimento, estar mais envolvido e espero que com as outras pessoas, até novamente com o Renato Madeiro, eu consiga ter papos mais ricos, mais informativos, buscar, colher, ter mais informações para dividir aqui com vocês. A Leite Alves, ela tem 170 anos de existência. Nesse período, ela já trocou de donos, de localização e de produtos principais algumas vezes. Há 50 anos, a família Madeiro é a proprietária da Leite Alves e, por exemplo, hoje em dia, o carro-chefe da Leite Alves é um charuto de fabricação de máquinas e, lá no início, o Sr. Madeiro me disse que eram cigarros que eram o produto principal da Leite Alves. Então, as coisas vão alterando o mercado, vão alterando e tudo. E, hoje em dia, a Leite Alves tem essa característica de fazer um charuto como esse, mas também de produzir charutos de máquina. Este blend aqui, ele é um blend que leva fumos Stalk Cut. Todos os fumos são Stalk Cut. Stalk Cut é uma forma de se colher o tabaco. A forma mais tradicional, as folhas são retiradas uma a uma de determinadas áreas, com uma diferença de algumas semanas entre essas áreas, diferença de colheita, né? E o Stalk Cut é diferente. O pé de tabaco é cortado na sua base, com todas as folhas ainda presas a ele. E ele é levado, assim, para o galpão de secagem e esse pé é virado de cabeça para baixo. Dessa forma, toda a seiva, todos os líquidos da planta vão ser direcionados por gravidade para as folhas. E isso torna as folhas mais cheias de óleos, consequentemente, ou teoricamente, cheias de sabor. Então, o fumo Stalk Cut tem características que o fumo colhido de uma maneira mais tradicional não tem, ou tem qualidades diferentes entre esses dois tipos de colheita. Esse charuto usa fumos das safras de 2017, 2018 e 2019. Binder e wrapper são, na maioria das vezes, feitos com fumos de 2019, sendo que o filler leva os fumos, normalmente, ou na sua maioria, de 2017 e 2018. A produção, o cultivo dos fumos usados nesse blend é da própria Leite Alves e eu não entendi muito bem, uma falha minha aí, se nesse blend usa-se fumos de produtores parceiros, que são bem simbióticos ali com a Leite Alves, ou se essa simbiose acontece em outros blends. Isso não ficou claro. Desculpa, eu não entendi, eu esqueci o que o Sr. Madeiro me falou. Os charutos são, desse blend Stalk Cut, enrolados sob demanda. Isso quer dizer que quando o mercado, os distribuidores ou as lojas solicitam mais charutos, os charutos são enrolados. Os fumos, então, estão guardados, eles não estão envelhecendo ou continuam a sua fermentação, como você quer dizer, no charuto já. Eles estão ali em folhas que só vão se juntar todas na fabricação do charuto, quando o charuto é enrolado, sob a demanda do mercado. É uma situação que, eu não sei se é comum, mas é uma coisa que me despertou minha curiosidade. Eu achei interessante essa forma de acontecer dessa forma. Talvez seja super normal, eu que não sabia. Mas é um fato curioso que eu achei bacana falar. Assim como um fato sobre o rapper. As folhas que serviriam para ser rapper são cuidadosamente selecionadas, dentro de todo o universo de folhas dessas safras 17, 18 e 19, porque apenas uma pequena quantidade se presta a ser rapper, entre 2% e 3%, por causa das condições, das características físicas do fundo, tamanho da folha ou aparência. Então, as folhas usadas são criteriosamente selecionadas. Tanto, seguramente, para manter a aparência do charuto, ou para, ou e, né? E também para manter os sabores consistentes, coisa que é evidente que vem sendo conseguido, pelo menos entre os charutos que eu fumei. É uma aparência do rapper que eu achei muito legal. Ele é rústico, mas ele tem um rajado, uma coisa que eu achei super bacana. Eu deixei ele apagar aqui, que eu estava fazendo outras coisas, mas o sabor continua o mesmo também. Acabei de acender. E o finish dele é gostoso. O finish dele é longo, aquele sabor de fumo envelhecido, perdura até o próximo draw. Agora voltou um pouco, uma mistura meio de adocicado com amargo, ou quando o amargo vem, parece que me faz pensar que sem o amargo ele está doce. É algo assim, tem uma mistura, aquela bebida. É curioso, tá? Vamos tirar a banda aqui, está na hora. Eu já, como eu não estou com todos os meus acessórios em mãos ainda, eu já levantei um pouquinho as bandas para tirar. É o que eu disse, o papel realmente é um papel de boa qualidade. É uma band com esse design que busca o sofisticado, vocês podem ver aí, muito bem impressa. É uma band definitivamente de qualidade. Não é o tipo que eu gosto, mas é só uma questão de gosto. Vocês viram nas fotos aí. Outra coisa também que eu falei que teve problema em algum draw, alguma coisa, eu pensei que poderia ir de alguns charutos, né? Mas esse aqui está perfeito mesmo, tendo a ponta do pirâmide, que é muito mais abrupto o fechamento, mas está ótimo. Esse cigarro com café, com café expresso, deve ser bacana. Nunca fiz, agora que eu pensei nisso aí. Começa agora, o finish, e é o sabor de fumo envelhecido, muito agradável. E o draw ficou mais, continua mais ameno do que estava no início. Uma coisa que eu devia ter falado no início e não falei, que esse cigarro eu o adquiri numa das boas lojas do ramo. Não me foi oferecido pela fábrica, por nenhum distribuidor e por nenhuma tabacaria. Eu comprei. Em português, claro. Como eu disse, essa foi a minha primeira conversa com... Desculpa. Com o fabricante de charutos brasileiros. E foi muito interessante. Essa conversa me guiou mais, ou reacendeu, uma vontade que eu tenho de entender o mercado brasileiro de charutos. Claro que na primeira conversa eu não poderia formar uma opinião sobre uma coisa tão complexa e grande que é o mercado de charutos brasileiros. Mas foi suficiente para despertar esse interesse, para eu tentar entender como o consumidor percebe, como o consumidor brasileiro percebe o mercado brasileiro de charutos. Eu tenho uma tese que o consumidor se deixa levar um pouco, que ele é pouco crítico. É uma tese, eu não tenho a menor necessidade de provar se ela está certa, se está errada, às vezes está errada. É uma coisa que me passa pela cabeça, uma percepção que eu tenho. E que, se eu levar isso realmente adiante, conseguir entender, mas provavelmente eu vou me aproximar e vou ter mais opiniões, vou ter visões mais claras das coisas. Pode ser que eu confie, pode ser que eu mude totalmente de ideia, não sei. Mas essa conversa que eu tive com o senhor Madeiro, que é uma pessoa envolvida dentro do mercado e tem lá as suas opiniões, expandiu um pouco uma preconcepção que eu tenho, eu não estou usando a palavra preconceito, e muito menos preconceito, é uma concepção mesmo, anterior, para você chamar de preconcepção, de que talvez o consumidor brasileiro ainda não tenha ou não use ferramentas para filtrar o que o mercado oferece a ele. E isso está passando pela minha cabeça, uma coisa que certamente eu vou, pelo menos, tentar fazer vídeos a respeito, ou entender, ou buscar informações. Vamos ver o que vai dar essa história de tentar entender. Mas é uma coisa que está chamando muito a minha atenção nesse início de maior convívio com o mercado brasileiro de charutos. Eu agora estou entrando no terceiro terço. Ele está esquentando um pouco, mas os sabores não estão afetando, não estão ficando amargo, não estão afetando os sabores de maneira nenhuma. Explorando um pouquinho mais aquilo que eu acabei de falar sobre esse meu interesse em entender melhor o mercado brasileiro de charutos, e o fumante brasileiro de charutos, eu acho que tem alguns itens que eu posso explorar, que eu fico pensando a respeito, que eu queria dividir com vocês. E quero também que vocês sintam-se à vontade para comentar isso, dizer se eu tenho alguma razão que eu estou falando, se eu estou delirando ou se eu estou indo no caminho legal, sugerir outros caminhos, outros temas para serem abordados. Fiquem à vontade, por favor. Então, os temas que eu queria dividir com vocês é, por exemplo, como que a qualidade e o preço do charuto brasileiro influenciam o mercado e o senso crítico do fumante. Também como que a exportação de tabaco brasileiro, que consequentemente vai a determinar ou ajudar a definir o perfil dos charutos que são produzidos e colocados no mercado brasileiro. Outros dois itens que funcionam mais ou menos juntos, e eu tenho certeza que ocorreram ao mesmo tempo aqui no Brasil, que é a entrada triunfante do charuto nao cubano, ao mesmo tempo em que acontece, para pôr um adjetivo também, vamos colocar aí, a triste e indesejada, a escassez de charutos cubanos aqui no mercado brasileiro e no mercado mundial. E um outro tema que eu tenho certeza que afeta o fumante brasileiro é essa, também triste, mas inexplicada para mim, a sofisticação superficial do ato de fumar. Tenho certeza que isso tudo junto molda e afeta e interfere na formação do senso crítico do fumante brasileiro. Eu não sei se eu vou entender, se eu não vou entender isso, se eu vou desistir no meio do caminho, vou ficar desinteressado, eu não sei, tá? Mas o que eu queria pedir é o seguinte, é que vocês participassem disso comigo, porque é uma longa estrada, uma longa conversa, longos vídeos, e tenho certeza que há diferentes interpretações antagônicas, contrárias. Então, eu queria conviver um pouco com isso tudo, e através de vocês, eu acho o melhor caminho que eu tenho. Vocês são o mercado brasileiro de fumante, podem me guiar durante esse trajeto aí, né? Porque, para mim, eu já disse isso em inúmeros vídeos, entender o charuto que se fuma é tão prazeroso quanto fumá-lo. Então, acho que eu não vou conseguir ficar fumando charutos brasileiros, convivendo marginalmente ao mercado brasileiro de charutos, sem ter a vontade de entender esse mercado. O nosso amigo aqui, o Stalk Cut, agora, no final, ele está um pouco mais intenso do que ele estava no início. A fumaça está mais áspera, está mais... menos oleosa ainda do que ela poderia ser, mais seca, mais áspera. Os sabores estão... exatamente os mesmos sabores. Uma terra molhada, um fumo envelhecido, o couro não aparece mais, o vegetal também, aquele amargo do vegetal. Às vezes, eu sinto... Ele é meio uma sugestão, não sei se é da minha cabeça e tal, mas, de vez em quando, ele aparece. E, quando ele aparece, ele questiona se ele estava sendo doce, se o sabor era doce ou não. Eu vou arriscar que a bebida que o sabor de charutos me faz lembrar da bebida seria o vermute, que ele é meio doce, às vezes, meio amargo, meio estranho também, meio assim, fora do... difícil de apontar. O vermute é assim, tem este sabor. A mesma coisa com esse charuto. É difícil apontar que ele tenha esse sabor que eu não sei definir, tenha seja doce ou seja amargo. Esse charuto é um charuto de sabor único, eu nunca experimentei um charuto nessa intensidade, com essa combinação. e o fato de ele ser tão envelhecido e ser produzido ou processado, ou stalk, causam essa coisa que, para mim, é meio desconcertante. Mas eu acho que falta complexidade, falta leveza. Eu falei do umame, da carne, daquela coisa salgada, porque eu acho que essa base de sabor que ele tem pede outra camada, ou outras ainda, que seria mais legal ainda. Falta um pouco de riqueza. Mas é um charuto que me faz fumar de novo. Por essa razão que eu disse lá no começo, eu não consigo desvendar muito bem. E aí eu sugiro a você que fume, comente, se você já fumou, acredito que várias pessoas já tenham fumado, comente o que acharam, a opinião de vocês. E participem desse vídeo, para que esse vídeo seja oferecido para outras pessoas e elas tenham a oportunidade de assistir a um canal que aborda, acho que de uma forma diferente, o mercado de charutos brasileiros. Tá bom? Então, vamos ver o próximo vídeo. Talvez ainda seja, assim, tecnicamente, no mesmo nível desse aqui, até eu conseguir chegar num local de gravação legal, para mim era legal, como eu tinha lá nos Estados Unidos. Mas até, o próximo vídeo nessa situação. Eu espero que todos fumem bem e que vocês participem desse vídeo para torná-lo mais visível no YouTube. Tchau! Até lá!